O que eu vou encontrar, quantas vezes sonhei com você, eu sei, saberia de ser, mas a gente não vai. Sou o que dá pra ser, e amor vem a ser, o mal que toma conta, dessa história que Deus não traz, nem me leva a esquecer, o que tive também, se algum dia eu sei, as vidas que traem, não me leva a você, só o sonho pra dar, um mundo que toma conta, dessa história que só lava o caminho, pela estrada rola, rola desistida, a mim vou furar, Ah, sem você não há dor, não há pouco, a saber meu corpo, sem você tudo é pouco, pouco. Muito bom, muito bom, a gente vai pro espaço alternativo, onde eu vou mostrar mais.